Nessa videoaula aqui, nós vamos estar ajustando só a largura da manga do palitão. O que acontece? Tem muita gente que pega e tira todo esse acabamento aqui. Se você for só ajustar a boca do palitão aqui, você não precisa trabalhar nesse lado aqui, senão você vai trabalhar, vai fechar todo esse acabamento, vai trabalhar só desse lado aqui. Lá no meu site eu ensino a fazer esse acabamento aqui no cunho, tá? Canhão aberto do palitão. Tá vendo aqui? Só vamos fechar um pouco a manga dele. Não vai ser mexido no comprimento. Não vai ser mexido no comprimento. Não vai ser mexido no comprimento. Aqui você vê que o que eu abri aqui, ó, você abre aqui, ó, o forro é todo travado, você abre do outro lado. O forro aqui, ó. Aqui vai fechar na manga e vai fechar um pouquinho o forro também. Vamos abrir aqui só pra passar a costura, pra passar o tecido. Aqui nós vamos trabalhar essa costura mais simples, pra você não ficar mexendo demais na peça, né? Muitas vezes você não precisa ficar papagaio demais na peça. Quando o terno é um terno mais de marca, né, mais novo, né, eu afasto com a costura aberta aqui. Esses ternos mais velhos, né, que já tá tudo solvado, muitas vezes eu não faço esse acabamento na peça não. Aqui você pode começar lá em cima da manga, tá? Tanto que se fechar na manga, você vai fechar no forro. Tanto que se fechar no forro. O meu site eu tô ensinando você como subir o punho, tá? Esse vídeo é quase uma hora de vídeo, mas você intertela ele, você faz o acabamento, tá? Com abertura, ele é bem mais complexo. Aqui, ó, você já pode fechar aqui, você pode jogar pra qualquer lado a costura, você não precisa abrir ela. E fecha o acabamento, né, passe de novo o canhão, você abre o terno, fecha a abertura do forro. E fecha a abertura do forro. Focaliza pra um lado que você quer, você vem cá, ó, sem pregar o forro, tá? Você dá só um pequeno pinchal aqui, entre a costura, pra não aparecer no tecido. Esse é mais simples, né? Você vê, a gente só fechamos, não mexemos no acabamento dele aqui. Agora você vai no ferro, né, bota o cavalete aqui por dentro e passa essa costura frisando ela só pra um lado. Tá? Passa ela bem passadinha, que vai dar tudo certo. Essa eu vou tá fazendo essa outra aqui, ó, pra já finalizar. Eu acho que esse vídeo vai dar uns 10 minutinhos, que é uma coisa mais simples, pra você não ficar papagaiando demais a peça. E ela dá um acabamento melhor, né, você pode usar uma camisa mais sequinha por dentro, tá? Do paletório não vai ficar enrugando. E aí Vamos lá. 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 Até a próxima videoaula. Um abraço. Fui.